Claro que eu amo você, você é linda. Não, você me ama de verdade. Meu amor, não é um problema. Tem uma coisa... que eu preciso te contar e eu nunca contei pra ninguém. Ah. Havia um... um cara na faculdade. Muito bonito, agradável. Filho de médico. Ia haver uma grande festa e eu sabia que ele estaria lá. Eu gastei todo o dinheiro que tinha no vestido. Era lento. Eu queria... queria que ele reparasse em mim. E... e ele reparou mesmo. Aí dançamos, dançamos... e depois tomamos uns trinques. e a última coisa que eu me lembro... é que estávamos... num quarto de motel. E... eu tentei impedi-lo, mas... ele me agarrou... ele me agarrou... e rasgou... todo o meu vestido... e... e... ele... eu tentei... e... 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 e...